E hoje é dia de mais um É Favorito aqui no canal Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Todo mês, ou quase todo mês, eu separo aí, né? Algumas coisas que são favoritas e tem de diversas categorias Então fica aí pra acompanhar Porque eu acho que mais do que mostrar somente compras e provador pra vocês É legal também eu mostrar as coisas que eu mais gostei As coisas que eu me adaptei mais, que foram boas pra mim, né? No caso de produtos de pele, de look e de várias coisas, tá? Então fica aí pra acompanhar E vamos começar então com beleza, beleza e maquiagem Vamos então de favorito de pele, gente Esse produto aqui do Boticário, eu mostrei já em vlogs pra vocês Que é esse protetor solar aqui, FPS 80 Que tem ácido hialurônico da linha Botic, tá? Ele é um protetor solar muito bom, porque ele é fluido, ó Ele não interfere na make, não arde os olhos também Eu gostei bastante dele, tá? É um produto que tem um valor um pouquinho mais agregado Ele é 94 e pouco, mas, né? Sempre tem ciclos, né? Do catálogo que tá com desconto e tal Quando eu peguei ele, tava saindo uns 80, eu acho, com desconto Então eu gostei muito desse protetor solar De beleza, gente, vai ser ele que eu vou favoritar nesse mês Porque realmente foi um produto que eu usei bastante Ó, ele é bem fácil de espalhar Fica esbranquiçado só na hora que passa, assim, né? Porque daí depois não fica mais Então eu gostei muito dele Ele vem 40ml, vem bastante, né? Vem 40ml Apesar que eu já vi protetor de 50 também Mas esse aqui vem 40 Então fica essa indicação de beleza de protetor solar aí pra vocês De maquiagem, de favorito Tenho dois produtos da Paiô pra mostrar pra vocês, gente Fazia muito tempo que eu não testava nada da marca Que eu gostasse, assim, tanto O meu... a minha máscara de cílio tá borrada Porque ainda tá secando, tá? Mas o primeiro é esse blush aqui Os dois, gente, são de uma linha retinol, né? Então é uma linha mais pra pele madura E esse aqui é o rosa É só rosa o nome da cor dele Ele tem uma cintilância bem leve Tá? O que eu gosto Eu não gosto mais de blush tão opaco, né? Porque agora minha pele já não é tão oleosa Então a gente gosta de um... Um glow, né? Vamos dizer assim, um brilho não Brilho eu não gosto porque por conta dos meus buraquinhos de cicatriz de acne Já não fica tão legal Agora um glow Eu gosto E esse blush, ó Na iluminação Tá vendo? É um glow muito discreto A diferença, né? Do lado sem E eu gostei muito dele Muito mesmo Passo aqui, ó Deixo os dois dedos, né? Pra fazer esse efeito lifting Pra não ficar aquele negócio muito bolinha aqui Só na bochecha, sabe? E eu tô amando este blush Certo? E aí eu já não tô mais nem usando iluminador Porque eu acho que a iluminância que ele deixa já tá ótimo, entendeu? E o batom também da mesma linha de retinol Esse aqui é a cor nude Olha que linda a embalagem, gente Foi a cor que eu mais gostei Esse tom de rosa queimado Esse aqui, vocês vão ver Vou passar ele agora aqui Deixa eu só tirar o meu hidratante legal Porque ele é bem hidratante Pra não influenciar pra mostrar pra vocês Ele é bem hidratante mesmo Olha como ele é fácil, fácil Fácil de aplicar E fica muito linda essa cor Linda, né? E eu pelo menos gostei muito desse batom Com o passar dos anos A gente vai mudando os gostos Antes eu gostava muito de batom Só mate Hoje em dia eu prefiro batons assim Sabe? Porque a boca fica mais bonita As linhas não ficam marcando tanto Então eu gosto mais de batom assim Deixa eu aproveitar e já limpar aqui a máscara de cílio Com o meu cotonete seco Mas esses foram os meus produtos favoritos de make Então, nesse último mês Agora vamos falar de acessórios Até tirei o microfone aqui, gente Porque tá atrapalhando eu mostrar os meus acessórios Eu tô amando usar Esse mix de acessórios aqui, ó Com essas correntes um pouco mais delicadas Então tem uma corrente fita Uma menorzinha, né? Mais curta E outra Acho que assim dá pra vocês verem mais, né? E outra um pouquinho mais longa Mas são três colares que ficam super delicados Dá pra você ver aí, né? De longe, que eles aparecem meio de relance Assim, sabe? Nossa, eu tô gostando muito de acessórios assim E outro acessório que eu tô amando também É esse brinco de gota Que várias marcas fizeram E eu tava assim Torcendo pra Liscoura fazer também Todos os acessórios são da Liscoura Porque eu tô amando demais esse mix de acessórios Vamos falar de livro Gente, série Eu tô meio... Ah, vamos falar de série também, tá? Acabei de lembrar de uma série que eu gostei muito Que eu maratonei no fim de semana E hoje em dia é muito difícil parar pra maratonar uma série, hein? Livro eu tô devagar também Eu já fui mais rápida em ler livro, gente Hoje em dia eu tô mais devagar Porém, continuo Porque é algo que eu gosto bastante E tem um livro Que a Bia vai colocar a foto aqui pra nós da capa Que se chama Os Cinco Sobreviventes É um livro, gente De suspense Eu leio lá de vez em quando o livro de suspense Mas eu acho bem legal O nome da autor ou autora, não sei Holly Jackson Prende muita atenção Porque aquela coisa assim Que você quer saber o que aconteceu Eu já li alguns A lista de convidados também é muito bom Que é meio suspense Assim que você fica Quem que vai... Quem que fez isso? Quem que matou? Sabe? Essas coisas E o que é intrigante nesse livro O livro todo A história São seis jovens Que saem em um trailer Em viagem E o nome do livro São Cinco Sobreviventes Então um deles vai morrer, óbvio Isso aqui não é spoiler Tá no título do livro Só que daí enrola o livro todo Pra saber quem é que vai Que não vai sobreviver Entendeu? E no meio do livro também Eles estão no meio de uma floresta Aí fura o pneu E aí começam a acontecer várias coisas Não é nada sobrenatural, tá, gente? É... Foi humano mesmo Mas são revelados vários segredos Bem íntimos e profundos Das pessoas que estão ali no trailer E acabam se rebelando contra o outro Enfim, gente É um livro que se você gosta Se você quer parar de ficar um pouco no celular Ou sair um pouco de assistir série fim de semana Sair das telas Embora o Kindle também é uma tela Mas é diferente, né? É uma ótima opção de leitura, tá? Então gostei bastante De comida Tem uma listinha aqui, né? Pra falar pra vocês, gente De comida não tem como não favoritar O restaurante que eu fui Enquanto eu estava lá em São Paulo Que é o Nino Cutina É a segunda vez que eu vou E dessa vez eu resolvi me permitir provar um prato diferente Que eu sempre peço O carbonara Em restaurante italiano Ou aquele com polpetone e tal E dessa vez eu pedi uma massa Aqui na foto vocês vão ver Que ela assim dá água na boca Ela é de... Manjericão? Mas é aquele molhinho de manjericão, gente Como que é o nome? Macarrão de molho pesto Com burrata Nossa, eu amo burrata E tava assim muito maravilhoso Então nesse último mês aí Que foi o mês, né? Que eu fui pra São Paulo e tal Esse foi o meu prato favorito E agora diretamente aqui da minha lavanderia Minha lavanderia Eu organizo como dá Tá, gente? Bom Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês Que é maravilhosa Que é a minha favorita Sabão líquido para roupa E eu fui a pessoa Já fui essa pessoa Que nunca liguei sabão líquido Quando me falavam, tipo Ai, porque sabão líquido é melhor que o em pó Eu falava que nada Em pó é mais barato E na verdade o sabão líquido rende muito mais Eu comecei a trabalhar com uma marca Aqui da minha cidade Que é Kimisu Que ela produz Tá aqui, ó Inclusive, gente Que daí eu vou colocando aqui Mas aí nesse galãozão, entendeu? Que é a Biolimp Ela produz e, gente Dura muito Tipo um galão desse de 5 litros Que custa Acho que 30 reais Ele dura quase 2 meses Sério Então assim Compensa muito E esse sabão deles é muito bom Primeira vez de vocês na minha lavanderia, hein? E vamos à categoria cheirinho do mês Gente, eu ganhei esse perfume esse mês É um perfume novo Mas que eu gostei muito Muito, muito mesmo O Botica 214 African Sunrise E o cheiro dele é muito bom Eu fui gravar uma campanha de desnamorados Com o Lucas É um cheiro que no finalzinho Ele tem um docinho Mas é um docinho mais frutado Mais floral Tá? Ele não é muito doce Na minha pele ele ficou menos doce Do que quando eu borrifo aqui Sabe? E eu gosto Eu sou muito fã do Boticário Eu gosto muito dessa linha Botica Eu tive o primeiro perfume Peraí, deixa eu pegar aqui Que por sinal já está acabando Que é esse de Jasmine e Pachouli Né? E aí Tenho essa nova versão agora Então é uma linha que eu gosto bastante do Boticário De look Tem uma peça que fez muito sucesso Nos meus stories E comigo também Que estampa de onça Tá muito em alta, né? Na verdade é uma estacional Como listras Tudo mais Inclusive eu tenho uma camisa De onça De uns 3 anos atrás E voltei a usar Ela tava meio paradinha no meu guarda-roupa Mas aí eu voltei a usar ela E gente Quando eu vi Que a CEA lançou Essa saia de onça Que infelizmente Eu não sei se vai voltar Mas tava esgotada A última vez que eu vi no site Se você quiser Me pede aí Nos comentários Ou me pede lá no Instagram Gente Que é mais fácil De eu mandar o link por lá Do que por aqui, né? Que eu mando pra vocês Mas assim, gente Essa saia é muito maravilhosa Quando eu vi que lançou Eu tava lá em São Paulo Quando lançou Eu fiquei pesquisando Pra ver em qual shopping que tinha E eu consegui encontrar ela No shopping Iguatemi E aí, gente O primeiro look que eu usei Com ela Foi esse aqui Que eu vou deixar aqui do lado Que é com uma camiseta Off-white E uma... O que eu usei com ela, gente? Ah! Usei o escarpão marrom Que inclusive eu vou mostrar pra vocês Também foi meu favorito O escarpão marrom E uma bolsa preta E eu achei que ficou incrível o look Quando eu cheguei Todo mundo tava Na onda de pedir essa saia E falou Camila, me dá mais sugestões Aí eu fiz um videozinho Lá no Instagram Eu montei um look com Jaqueta jeans E tênis Que eu achei que ficou bem legal Eu montei um look também Com uma blusa marrom E acessórios vinho Bolsa vinho Que ficou incrível também E... Ah! Eu montei com tricô e bota Também Uma bota marrom E o tricô beige Que ficou incrível Então assim É uma peça que Por mais que realmente É estampada Que você vai falar assim Ah! É meio difícil de usar e tal Eu consegui destrinchar muito bem ela Tá? E eu usei muito Então por isso que é minha peça Esse look favorito aí do mês Precisando menina De uma organização Na verdade já tá precisando Tirar pra fazer o bazar né Mas o meu sapato Que eu quero mostrar pra vocês Não tá aqui Eu usei ele ontem Eu vou pegar Ontem eu saí pra gravar provador né E eu sempre levo alguns sapatos Pra gravar E eu levei ele Há muito tempo Que eu não me apaixonava assim Por escarpão E esse marrom E marrom também gente Era uma cor assim Inclusive eu tenho que falar Da cor favorita também Que é marrom Entendeu? Deu pra vocês verem aí Pelos looks né A cor marrom assim Tá muito em alta Muito forte Já faz algumas temporadas Mas só nessa que me pegou realmente Eu acho que nessa tá mais forte também Então o meu sapato favorito Foi esse aqui marrom Que é o marrom mais quente Da Arezzo E o saltinho dele é médio Não diria que é tão baixo Mas é médio gente Ó O salto dele não é aquele saltão alto de escarpão Porque eu super entendo Cada mulher usa o que quer Usa o que se sente bem Eu tenho amigas que usam saltos desse tamanho Mas eu não consigo Acho lindo, maravilhoso Acho que a nossa postura muda Porém no dia a dia não funciona No meu dia a dia não funciona né Porque geralmente eu saio de casa Pego uma carona com meu pai Ou com o Lucas Porque eu não dirijo Pode ser um assunto pra outro vídeo Mas eu não dirijo Ando de Uber Mas ali entre uma loja e outra Eu vou andando mesmo né Então não tem como usar saltos altíssimos Mas esse aqui eu amei gente Amei E já favorito a cor também Que foi o marrom Do outro eu acho que do mês passado Foi mais pra vinho Mas esse mês o marrom me ganhou E vocês vão ver que o marrom me ganhou mesmo Porque a bolsa do mês gente É essa bolsa Marrom Maravilhosa Essa bolsa É uma bolsa da Arezzo Que eu peguei antes de viajar Eu levei ela na viagem Inclusive também fez o maior sucesso Todo mundo perguntava de onde era O nome dela é Victoria Victoria Tem outras cores também Mas como eu tô assim Apaixonada pelo marrom Eu coloquei ela E eu achei que ficou incrível Coloquei ela não Tô pensando no look Que eu coloquei ela Da viagem Eu acabei escolhendo ela E é uma bolsa muito linda É uma bolsa classuda Assim né Clássica Elegante Que deixa qualquer look Assim ó Bem arrumada Ela tem outra alça também Mas eu acho que fica lindo Carregar assim sabe Só assim ó Que fica lindo Lugares não tão perigosos Onde eu moro Onde eu moro Não é que não tem perigo Mas é uma cidade mais do interior Né gente Tem 230 mil habitantes em média Então é mais tranquilo Aqui eu posso sair com a bolsa assim Né Gravar na rua Aqui não tem problema Em São Paulo eu já saia Com a outra alça Na transversal Né Pra garantir mais A segurança Então mas a minha bolsa favorita Foi essa E eu sempre Falo pra vocês né Também sobre uma vitória Uma conquista Alguma coisa legal Do último O que que foi gente Eu acho que do último Foi o torneio De beach tennis Alguma coisa assim E dessa vez O que que foi a minha vitória Dos últimos meses Com certeza Foi o convite Da CEA Pra estar presente Na minha CEA Week Que foi uma semana de eventos Lá em São Paulo Onde eu dividi o AP Com a Ana Honorata Vocês acompanharam Tudo por aí E no ano passado Eu já havia sido convidada Né Mas foi meio que De última hora Acabou que eu não consegui Me organizar aqui Com os meus trabalhos Pra poder ir E esse ano Não Esse ano Foram assim Três meses de antecedência Então deu pra gente Planejar tudo certinho Pra ir E foi uma experiência Muito incrível Porque eu pude ter Contato com outras Profissionais Que trabalham em diferentes Estados aqui do Brasil Deu pra ver Deu pra ver que a realidade É bem diferente Cada estado Funciona de uma forma Diferente Deu pra eu viver Um pouquinho Dessa rotina De trabalhar em São Paulo Porque a gente não parou Era desde manhã Até a noite Com eventos Aí gravações E compromissos Então deu pra viver Isso também Foi uma semana Muito intensa Mas que agregou Muito no meu lado Profissional Eu acho que Não que eu estava Estacionada Mas eu acho que É uma saída Talvez Sabe De quando você está Estacionada assim No seu emprego No seu trabalho Principalmente se você Empreende Gente Porque empreender É um negócio Que você fica O dia inteiro Pensando A cabeça martelando E tal Sabe Nas coisas Então Me abriu os olhos Pra muitas áreas Que eu não exploro Que eu vou passar A explorar Então foi Com certeza Uma vitória Ser convidada Por quê gente Porque tem 100 mil consultoras Cadastradas Na CEA No Brasil E eu estou dentro Do top 100 Então assim É um privilégio Muito grande Claro graças Ao meu esforço E graças Também a vocês Que compram Com os meus cupons De desconto No caso da CEA Que compram Com o meu código De consultora Pra eu estar Nesse top 100 Com certeza Vocês fazem parte De tudo isso E foi uma semana Que agregou muito Na minha vida profissional E é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Pega uma categoria Dessa e comenta Qual foi o seu Favorito Pra gente compartilhar Dicas aqui Eu adoro ficar lendo Os comentários Nem sempre consigo Responder todos Mas adoro ficar lendo E até mesmo a interação Entre vocês Tá bom? Deixa um emoji De coração Ou o que você quiser Nos comentários Pra eu saber Que você assistiu Até aqui também Deixa o seu like Se inscreve no canal Que você vai ser Muito bem-vinda Se você ainda não é inscrita Se inscreve É de graça Gente Não custa nada E você vai participar Da nossa comunidade De mulheres aqui Do YouTube Tá bom? Um grande beijo Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto